Música Me perdoa, pai. Eu vou me esforçar. Acredita em mim. Ah, Tina, é sempre a mesma história. Eu não aguento mais a sua promessa. Eu sei, mas aquilo que aconteceu ontem não vai acontecer mais. Ai, ai. Escolheu o cara errado, sabia? Você casou com o cara errado. Eu casei com o homem mais maravilhoso do mundo. Não, não. Tinha que casar com um cara diferente de mim. É isso. Pra te fazer feliz, tinha que ser um cara completamente diferente de mim. Só existe você, Theo. Você sabe o que você precisava? Você precisava de um cara mais adulto, mais amadurecido, independente. Desde o começo você me amparou, Tina. Nós chegamos a esse ponto do nosso relacionamento, sabe por quê? Porque eu cedi. Eu te obedeci o tempo todo. Eu saí do meu emprego do banco pra estudar como você queria. Perfeito. Porque você queria. Meu Deus. Eu queria que você subisse na vida. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso eu sei. Mas será que era o que eu queria? Hein? Eu fui cedendo, cedendo, me acomodei, cedendo, me acomodei. Fiquei acomodado. Aí quando eu me formei, você fez questão de montar o meu escritório. Você montou como você queria. Como se você estivesse montando o quartinho da Paty. Theo. É isso, bicho. Eu só queria mostrar o meu amor. Você. E eu cedendo a cada dia. Cedendo, cedendo, cedendo. Theo, eu te amo, Theo. E você se impondo. Tomando posse da minha vida. Até dos meus pensamentos. Tchau.